Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda sua família. Estou passando por aqui para deixar uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de edificação. Mas antes, já se inscreva aqui no canal, já deixa seu like, já comenta aqui nos comentários, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para ver a sua vida de outras pessoas, compartilha, amém? Livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22, diz assim, Tudo que pedires na oração, crendo recebereis. Tudo aquilo que a gente pede a Deus crendo, nós recebemos, está escrito na palavra de Deus. Está escrito aqui que se nós clamar a Deus, se nós adorar a Deus, nós vamos alcançar a nossa vitória na oração. Nós vamos alcançar o nosso subjetivo adorando ao Pai. Quando a gente dobra o nosso joelho, quando a gente entra para dentro do nosso quarto, fechamos a porta e falamos com Deus, pode ter certeza que Ele está nos ouvindo. Quando nós fazemos um momento com Deus, criamos um momento para Deus, para falar com Deus, para entregar os nossos problemas nas mãos de Deus, nós podemos ter certeza que Deus está ouvindo a minha oração. Irmão, parece que Deus não está ouvindo o meu clamor. Parece que Deus não está ouvindo a minha oração. Parece que as coisas, quando mais eu oro, parece que as coisas vão piorando mais. Ei, no tempo certo, Deus responde a sua oração. Deus está preparando o seu coração para receber a vitória que você está pedindo. Deus está preparando a sua vida para receber a vitória que você está pedindo. Deus está preparando tudo em você para receber o projeto de Deus na sua vida. Talvez eu e você, nós não estamos preparados ainda para receber aquilo que Deus tem. E por isso que Deus o entregou. Por isso que Deus não colocou em nossas mãos. Ele está trabalhando dentro de nós. Ele está trabalhando dentro de mim, dentro de você. Mas ele está dizendo que tudo o que pedires crendo, recebereis. Olha que palavra linda. Mas tem que pedir crendo. Tem que pedir crendo que vai receber. Tem que orar crendo que vai receber o milagre da parte de Deus. Tem que orar crendo na sua cura. Orar crendo no seu milagre. Orar crendo que as coisas vão melhorar para você. Porque quando a gente tem a fé em Deus, quando a gente tem a convicção que vai acontecer, Deus se agrada. Deus se agrada quando a gente deposita toda a confiança no Pai. Quando a gente deposita toda a confiança em Deus. Deus conhece o nosso coração. E um sinal de quem crê em Deus, quem espera as coisas somente no Pai, é quando a pessoa vai com a oração. Senhor, eu não posso ir. Nada, Senhor. Mas o Senhor pode tudo. O Mestre, Ele pode tudo. Tudo Ele pode fazer. Mas tem vez que Deus fique em silêncio. Tem vez que Deus está trabalhando em silêncio. E muitas vezes a gente ficamos ansiosos para receber logo aquilo que nós desejamos. Ei, mas Deus tem um tempo preparado. Deus tem uma vitória preparada. Fica tranquila. Que quando Ele demora um pouco. Você acha que Ele está demorando. Ele não está demorando. Ele está trazendo no tempo certo. Na hora certa, ela vai chegar. Fica tranquilo. Quando for para Deus entregar, a vitória vai chegar na sua casa. A vitória vai chegar na sua vida. A vitória vai chegar no seu lar. A vitória vai chegar até você. Não vai ser você que vai sair correndo atrás da vitória. A vitória vai vir até você. Porque quando Deus manda, tudo acontece. Quando Deus ordena, está ordenado. Porque operando no Senhor, quem impedirá. Descanse o seu coração. Continua orando, mas descansa o seu coração. Descansa no Senhor. Fica tranquilo. Fica tranquila. Porque Deus tem grandes coisas. Deus está ouvindo o seu calor. Deus está ouvindo a sua oração. Não fica ansioso. Não fica ansioso. Não. Se tranquiliza. Tenta ficar tranquila. Porque as coisas de Deus vão acontecer na sua vida naturalmente. As coisas de Deus vão acontecer na sua vida naturalmente. Ei. Quando você menos esperar, o milagre está chegando. Quando você menos espera, essa porta aberta. A porta está se abrindo. Quando você menos esperar, você vai ser curada desse mal. Quando você menos esperar, Deus vai libertar a sua casa. Deus vai libertar a sua família. Ou seja, ei. O seu ministério vai deslanchar. O seu ministério de louvor, de pregação, de oração. Não sei. As coisas vão acontecer. A sua loja que você tem, o seu comércio. Se você trabalha na área de vendas também. Tudo vai acontecer no tempo certo. Deus vai te levantar sobre essa terra. Deus vai te levantar com grande autoridade. Porque o Senhor atende as nossas orações. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.